Música Lotaria Grand Dragon apoia o Festival Timor-Leste Dizê, que se realiza e a Fulanguén. E a conferência da imprensa, diretor executivo Lotaria Grand Dragon Star, Maximiliano Piedade Hateten, apoia a Lotaria Grand Dragon para o Festival Timor-Leste Dizê, onde a saia jovem sirne a talento e a música moderna Dizê. Eu sou o operador, eu sou o operador, eu sou o jovem sirne a talento, eu sou a música, a música moderna. Presidente e comissão organizadora do Festival Dizê, Alder Lavera Hateten, competição no Festival Dizê, a nascida evento NB, foi em Badajuluk, Timor-Leste Realiza e a Timor-Leste. Eu sou o operador de Nara, Caracatóba, o que eu sou o operador de Nara, a minha comissão se organiza o primeiro Festival Dizê de Molestiba 2022, que é o dia 10 de setembro de 2002. Nós nos envolvamos Dizê Timor-Leste, nós somos Dizê Internacional, que é a Austrália, e a Manu Cah e Têmplak, e até a Manu Tけて, ele se organiza de largos eventos, que é a DJ de bola, que é o festival. O Festival é a Daná, e organiza mesmo, os eventos organizadores, o debo. os eventos organizadores, o debo. aкахado. , o debo. o debo. o debo. O objetivo do Festival da NEM foi o reconhecimento da população, comunidade e rotu, mas principalmente para o governo do estado de Katara e a cidade, principalmente para a cidade nocturna, e a cidade também tem entretenimento. Também é a música, a música, a banda e a solo vocal. A música, a organizadora do Festival da NEM registra o Timor-Leste da NEM, mas a competição da NEM no Festival da NEM se realiza full-on-win e a top-wolf mete-out. Loteria Grand Dragon Star é o patrocinador do Festival do Timor-Leste da NEM, o Orçamento Riunghito Nullum. João Carlos Jemen Amém. Amém. Amém.